Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 29 de junho de 2020. Nesse vídeo, eu tenho o objetivo de apresentar uma série de fotos relacionadas a planetas que já foram encontradas até agora. Fotos que foram tiradas em várias câmeras de planetas, da Ana Marrom. Esse passeio aí que a gente faz sempre no Alasca. Então, são fotos relacionadas à parte do trabalho que eu já apresentei aqui. Ok? Então, vamos às fotos. Amém. 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 Amém.